Estamos de volta, a série histórica do levantamento da Federação do Comércio de São Paulo mostra que cresceu o endividamento das famílias nos últimos 12 anos. Nós vamos a São Paulo com Elane Gomes, que tem mais informações sobre a economia doméstica. Boa noite para você, Elane. Boa noite, gente. Bom começo de semana para todos nós e uma ótima noite para você que nos acompanha. Essa é uma situação que entristece e preocupa. De acordo com a Federação do Comércio de São Paulo, a taxa de famílias com algum tipo de dívida pulou de 44% em janeiro de 2010 para 76% em novembro de 2022. Mas tem como equilibrar os gastos. Veja na reportagem. Cartão de crédito consignado, inflação e juros em alta. Tudo isso contribui para o endividamento das famílias, de acordo com o levantamento da Federação do Comércio de São Paulo. A gente sofreu um processo muito grande no ano passado, com inflação elevada, com aumento da inadimplência das pessoas ali buscando algum tipo de recurso, seja através do crédito também, para acompanhar os seus gastos no dia a dia. Nas capitais brasileiras, o cenário não é diferente. As famílias com alguma dívida passaram de 67% em junho de 2020 para 78% no primeiro semestre de 2022. A inadimplência nas capitais chegou a 29%, maior número da série histórica iniciada em 2010. É um processo, é um ciclo de longo prazo. A gente precisa de uma inflação mais baixa, de um mercado de trabalho cada vez mais aquecido, para que essa taxa volte a patamares anteriores à pandemia. Os números mostram um dado positivo. As famílias têm mais acesso ao crédito e oportunidade de investimento. Mas, segundo os especialistas, a educação financeira é crucial para não entrarem na lista dos endividados. O ideal é que você, dentro das suas contas fixas, então o que são as contas fixas? Vai entrar a parcela do carro, vai entrar a parcela do imóvel, vai entrar a conta de água, a conta de luz, é que não ultrapasse de forma alguma 50% do seu orçamento. Porque, com o restante, os outros 50% são as variáveis, que é a sua compra de mercado, é o teu lazer, e óbvio, guardar de 10% a 20% para uma reserva de emergência. A educadora financeira recordou que, em muitas ocasiões, os grandes gastos não influenciam nas contas. Já as compras do dia a dia, que não estão na ponta do lápis, podem ser prejudiciais. Caso a pessoa tenha chegado no nível do endividamento, o caminho é planejar. Para ter certeza que você vai honrar com aquelas parcelas depois. A gente sempre esteve entre os 10 juros mais caros do mundo. Então é importante a gente ter essa consciência e começar a se planejar mais mesmo.